Ó, por falar em investimento, vou dar uma pausa, só um minutinho. Você dorme? Não, não. Eu com remédio, velho. Ultimamente eu com remédio, velho. Três horinhas, três rodinhas, rapaz. Um cara igual o Renato, três oitão. Eu pra dormir tenho dificuldade. Imagina um cara com essa mente, ele deve deitar e fica assim. Fica louco. Tem dois anfitriões meus aqui que são ovelhas daqui, né? Sim. Teve um que me trouxe no domingo, o outro que eu tava agora. A culpa do meu atraso aqui é de André. André é uma ovelha daqui. Mas ninguém sabe que você atrasou, não. O quê? André, André. A culpa foi de André, eu vejo vocês aqui. Tem o Roberto que me trouxe aqui. Rapaz, minha mulher era fã do Diante do Trono. Adolescente, velho. A Ana tava aqui agora. O quê? A Ana saiu daqui agora. Minha mulher ficou emocionada, chorou aqui de estar aqui no domingo, bicho. Que legal. Você tem mulher, então? É isso. A igreja, tem um filho, tem uma mulher, minha mulher tá grávida pra ter filho. Ele é normal, Alex. Nós vamos começar a falar sobre o que ele pensa de mulher, calma. Eu achava que você não tinha mulher. Minha sogra, que é a dona de minha casa. Tem sogra também? Minha sogra manda mais em minha casa que minha mulher, rapaz. Então, pera aí, ó. Então segura aí. Ela é missionária, dedica a ver, rapaz. Então segura aqui, ó. Gente, daqui a pouco ele vai falar sobre o seguinte. Conhecer Jesus. Cala sua boca. Daqui a pouco ele vai falar, ó. Presta atenção. Mulher. Ela não tem obrigação de dar prazer para o homem. Não, é o contrário. É o contrário. O homem não tem obrigação de dar prazer pra mulher. A mulher tem que trabalhar? Tem que estudar? Calma. Ele vai falar. Ele acha que não. Encontra ele com Jesus? Calma aí. Voltamos aqui, então. Você falou que Bitcoin não é investimento. O melhor período pra investir é quando a taxa de juros tá alta. Que depois você renegocia, não é isso? Não é? É agora, que a porra tá 5,5, não é isso? É. Ainda não reduziu. É pra você pegar com a taxa alta e depois renegociar com a taxa baixar, não é isso? É. Porque o valor do ativo é inversamente proporcional ao juro, não é isso? É isso aí. O quê? Rapaz. Porque o Bitcoin não consegue acompanhar um raciocínio nosso. Eu entendo o que você tá falando. Mas eu ouvi cada história de gente que comprou imóvel de 10 mil dólares, 20 mil dólares, na hora que chegou, o negócio era um corredor, não é isso? Rapaz, tanta gente sendo enganada. Realmente, o cara sai comprando na doida, negócio de imóvel. O cara é maluco, né? Se não tiver uma empresa, um negócio com reputação, o cara é maluco pra se meter com um negócio de imóvel em outro país, o cara não conhece nem a lei, não é isso? É. Por isso que a gente tá indicando gente que é séria aqui. Deixa eu te falar. Antes de falar da Matias, eu falei sobre alguns pontos de vista seus sobre a mulher. Por exemplo, eu vi um depoimento seu que você disse o seguinte, o homem não tem obrigação de dar prazer pra mulher. É ela que tem obrigação. Explica melhor isso aí. Rapaz, eu bati o papo hoje com a menina, uma fisioterapeuta aqui com mestrado, doutorado e tudo, uma mulher com 37 anos. Eu perguntei pra ela, você não vai ter filho, não? Ela falou assim, não, nós não queremos por enquanto. Eu digo, mas seu marido tem que idade? Ah, ele é um pouco mais novo do que eu. Eu digo, nós é muita gente, viu? Porque daqui a 10 anos esse cara pode pegar um novinho e fazer e você não, né? Hein? Verdade. É verdade isso, não é? Nós é muita gente, viu? Porque a sua gravidez já é, como é... Risco. Não, como é que eles chamam? Geriátrica, né? É. Sua gravidez já é geriátrica, a mulher já fica logo pu... É isso ou não? Né, cá, bicho, qual o topo de fecundidade da mulher, né, entre 15 e 30 anos? 15 e 30 anos. Maria foi muito antes de 15, né, isso? Maria foi mãe muito antes de 15, né, isso? Jesus não veio pra dar o exemplo? Não é isso ou não? A família, nossa senhora, não é nosso exemplo, não é isso? Sim, voltando. O que que uma mulher oferece a um homem num casamento? É porque a maioria das pessoas não tem esposa e marido. Se a esposa e o marido não conhecerem e aceitarem o primeiro livro da Bíblia, ele não é sua esposa e seu marido, ele é seu roommate de sexo, não é isso? O casamento bíblico é ilegal no Brasil e nos Estados Unidos, não é isso? O casamento bíblico... É ilegal. Ilegal. É ilegal. No casamento, Jesus renunciou, revogou ou não o divórcio? Ele revogou o divórcio, não é isso? E no Antigo Testamento, que tinha divórcio, não existia divórcio sem causa? Nunca houve uma civilização com fecundidade, com famílias estruturadas, com divórcio sem causa? Como é que a mulher chega, passa num concurso, ganha na loteria, inclusive é estatístico isso. A mulher ganha na loteria, aumenta a renda, triplica a chance de divórcio, o cara aumenta a renda, cai um terço, não é isso? Isso é da natureza humana, comprovado aí com amplo, como é que chama, dados econométricos de várias épocas e países. Aí, a mulher passa num concurso, ganha dinheiro e diz assim, quando eu ouço sua voz eu fico seca, eu quero divórcio. A mulher tem direito de falar isso aqui nos Estados Unidos, no Brasil? Ela tem direito de dizer isso? Tem. Tem. Acabou, não é isso? Pode isso? Isso é casamento bíblico? Não. Pois é. O casamento bíblico é proibido, ele é proibido. Existe estupro de cônjuge, tem estupro de cônjuge, se é seu corpo, é parte de você, rapaz. Tem estupro, se é autoestupro, existe isso, hein? Você não tem, paternidade é proibida, a Bíblia diz que você pode corrigir fisicamente seu filho, recomendo expressamente, não é isso? Você pode disciplinar seu filho fisicamente aqui no meio da rua, você vai sofrer uma sanção ou não vai? Vai. Vai. Você não pode levar a voz com o guri com a mulher aqui que você vai preso, não é isso? Pois é. No Brasil não precisa nem fazer nada, a mulher faz uma falsa acusação, você vê a mulher dando com o pau com o cara, aí na hora que ela viu que não ia dar nada, ela, ah, ele quebrou meu braço, ele quebrou, você viu essa semana lá? Pois é, é isso aí, é o reino da mentira, né? Mas, por outro lado também, você falou, se você corrigiu seu filho aqui, você vai, mas tem cara que não corrige, ele espanca o filho. Qual que é a linha tendo disso aí? Igual o lance da mulher. Eu nunca vi uma mulher que tem pai homem apanhar, você já viu? Vocês sabem me dizer, aqui é uma mulher que tem pai homem apanhar? Você já viu uma mulher que tem pai homem, irmão homem apanhar? Você já viu? Já. Você tem filha? Já. Eu não tenho não. Já. Aí sua filha apanhava em alta? O cara ia... Nunca. Ele ia espancar ela de boa? Nunca. Ia descer o cacete? Eu matava ele. Meter chute na boca, tapa na cara, enfim, todo mundo? Eu dava tapa na cara. Não ia dar nada, ia espancar a sua filha. Tá louco? Você já viu a filha de um pai homem apanhar? Eu nunca vi, você já viu? Irmão homem, irmão matador, o cara ia dar tapa, bebecuda na mulher. Não ia dar nada. Matador? Hein? Cara, homem, só disposto a matar, se alguém toca na família dele. Ninguém bate com uma mulher que tem alguém... E sua mãe apanha? Sua mãe apanha na sua rua, chega o cara e dá pau em sua mãe e vai ficar por isso mesmo? Tá maluco? O quê? Do jeito nenhum. Você já viu a filha de um homem apanhar? Filha de irmão homem apanhar? A mulher apanha porque não tem mais família numerosa, porque não tem mais contato com pai, a maioria das famílias são de bastardo, porque o cara não tem mais direito de nada, o único direito do cara é ir embora. Você não pode corrigir a criança, você não pode corrigir a mulher, não é isso? Pode adulta, pode fazer o que quiser, a única coisa que o homem pode fazer é dar as costas e ir embora, não é isso? É exatamente isso que o governo quer, que você tenha pouco filho, que você não tenha contato com seu pai, com sua mãe, que você tenha vindo de uma família de bastardo pra você depender do governo, não é isso? O macho da maioria das mulheres hoje não é o marido dela, é o Estado, o governo do Estado da Bahia bota lá, se ele gritou com você, ele gritou, não é isso? Ou seja, quem tem que resolver não é seu pai, não é seu pastor, não é nada disso, quem tem que resolver é o governo do Estado da Bahia, não é isso? Existia na Constituição Imperial, Constituição Imperial de 1824, inclusive nós invadimos Portugal e impomos a Portugal, a Constituição copiada da nossa, que colônia ousada da zurra, na Constituição de 1824, existia um princípio da subsidiariedade, o que é que diz esse princípio? Se você ficar dando comida na boca, seu filho nunca vai aprender a comer, não é isso? Se você ficar limpando a bunda da criança, botando fralda, você só tem que ajudar nas pessoas, aquilo que elas não conseguem fazer elas mesmas, não é isso? Isso é uma coisa lógica ou não? Se você trocar a fralda pra sempre, o guri vai ter 10 anos e vai estar com fralda na boca, não é isso? Ou não? Claro. A família só deve entrar numa discussão se a pessoa própria não resolver, não é isso? Sim. A comunidade só deve entrar se a família não for capaz de resolver, não é isso? Sim. O Estado só deve entrar se a cidade não puder resolver, e o governo federal só deve entrar, imperial na época, se o Estado não puder resolver, não é isso? Ou não? Quem tem que resolver a briga de marido e de mulher é quem, rapaz? É governador, é presidente ou é a família e a comunidade? Mas vamos lá. Quem é que tem que resolver, rapaz? Briga de casal? Quem foi que teve autoridade de casar? Quem tem autoridade de casar um homem e uma mulher é uma autoridade espiritual? É um juiz feminista ou é um pastor ou um padre? Quem tem autoridade espiritual de fazer um casamento? Hein? Sim. Mas se eu tô passando na rua e tem um cara que não tapa na cara da mulher dele, batendo na mulher dele, eu vou ter que... Ela pode ser uma ladra, eu não sei. Eu não tenho autoridade, não sei quem são eles, né? Essa mulher não podia estar assaltando ele? Ou não? Ela não podia estar agredindo ele, ele tá se defendendo? Mas ela também não podia estar sendo vítima? Por quê? Ela também podia estar sendo vítima. Não sei, não é problema meu. Agora o certo é a polícia militar e tal, a autoridade vigilante ali, recolher e apresentar na delegacia pra fazer apuração, não é isso?